Compartilhe os nossos vídeos para que o YouTube possa recomendar os nossos conteúdos, tá bom? Conto com você. E o vídeo de hoje está especial. Mas dá um contexto, tenta explicar o que era o Mazzaropi, o que seria ele hoje em dia, né? Pois é, o que ele seria hoje em dia? Eu não consigo ver ninguém com o relato. Ele era muito, muito famoso. Ele criou um personagem que era o Matuto, o Matuto brasileiro, né? Que ao mesmo tempo é muito sagaz, muito inteligente, mas tem uma certa ingenuidade. Quando você acha que ele vai dançar, ele tem uma inteligência natural que sai do personagem. Ele carrega esse personagem, sempre muito engraçado, né? E aí ele me convidou, foi muito engraçado, aí eu fui fazer. E eu seria casado com a filha dele, tá? E o meu pai seria o Jofre Soares, que foi um ator também do cinema novo, maravilhoso, né? Tinha um elenco maravilhoso. E aí a gente fica lá na fazenda e a convivência com ele era muito engraçada. Porque ele era muito engraçado. Ele já era engraçado naturalmente, assim. E é assim, uma hora ele quer ser o homem de negócios, né? O produtor, né? Então ele fica meio sério. Mas ele tinha aquele sotaque mesmo? Não tão forte. Ah, é? Ele carregava na hora. É, ele carregava no personagem, mas ele tinha. E uma coisa muito engraçada... E ele tentando falar sério deve ser engraçado. Tipo o homem de negócios. É, tipo o homem de negócios. E ele tinha uma coisa... Aconteceu um fato com ele, que vale a pena contar, que é assim. Ele foi da Veracruz, ele foi lançado na Veracruz, que foi uma grande companhia de cinema aqui de São Paulo, né? Que depois faliu, né? Os estúdios ficavam lá em São Bernardo, né? Exatamente. E ele comprou quase tudo da Veracruz. As câmeras, as gruas... Então ele ganhou muito dinheiro, então. Ele comprou muita coisa da Veracruz. Tava tudo no estúdio dele lá na fazenda. Sim. E ele ficou com... Ele tinha muita mágoa nessa época, porque... Aconteceu alguma coisa lá, que eu não sei o que foi, que tentaram tirar ele da Veracruz. O próprio pessoal da Veracruz tentou limar ele. E criaram um outro ator, que o Benedito Corce, para meio entrar no lugar. Para substituir aquele... Só que o Benedito era outra escola, era uma outra coisa. Não era aquele comediante. E não deu muito certo. Mas tiraram ele. E é onde ele vai criar a Panfilmes, que é a companhia dele. Ah, entendi. Mas ele ficou magoado com os inteligentes. Porque a Veracruz era assim, Cacilda Becker, Valmo Chagas. Era toda estirpe, assim, de teatro, que filmava lá. Mas você acha que eles consideravam o trabalho dele menor, por conta do seu amor? Eu não sei se aconteceu alguma coisa pessoal. Isso ele nunca falou. Alguma coisa aconteceu que... Alguma coisa aconteceu que afastaram ele. Afastaram ele. Houve uma conspiração para afastá-lo. E ele guardou uma mágoa que ele chamava dos intelectuais. Dessa inteligência. E ele tinha isso. E quando ele me conheceu, por exemplo, você vem do teatro. Ele me chamou porque eu ganhei um prêmio com o tal do filme O Leito da Mulher Amada. No Festival de Guarujá, que acabou esse festival. Mas ele tinha um pé atrás com você? Mas ele tinha porque ele é de teatro. Então, os intelectuais, vocês intelectuais, não sei o quê. Mas aí, como ele viu que eu sempre fui de boa, ele foi se soltando comigo. Então, parou com isso. E tinha uma coisa que era muito engraçada, porque a mãe dele estava sempre junto com ele. A mãe dele era ele vestido de mulher. É? Era uma versão dele. Cara, era muito engraçada. Sem o bigode e mais velha. É. Aquela senhora ali era... E sempre sentados juntos, assim, os dois. Que legal. Gente, que coisa engraçada. Isso tinha que ser levado para o cinema, né? Que é uma grande comédia, né? Será que tem foto dele e a mãe dele junto? Deve ser difícil, né? Pois é. Se achar aí por acaso, coloca na tela, Paquito. É muito engraçado isso. Cara, você conviveu com o Mazaropi. E uma coisa que eu sempre falo dele, que é assim, todo mundo acha que ele fazia o filme dele, tudo bem, né? E não dá a devida importância ao criador. Ele sabia... Ele como criador. Como criador. Ele sabia que quem aderia ao filme dele era o grosso da população brasileira, ou seja, o povo brasileiro. O povão mesmo. O povão. Não era intelectualidade. Não, era popular. Era popular. Ele era um muito popular. Como é que o popular naquela época falava? Como é que ele agia? Ele era muito simplório. Então o popular na época falava muito alto e muito reto. Entendi. Quase uma coisa que vem dos imigrantes italianos. anos, entendeu? Tem uma influência assim, mas ele sabia disso. As pessoas falavam muito longe uma com a outra, porque moravam longe. Então falavam meio gritando. Basicamente a minha casa é no domingo. Eu sei bem o que é isso. Pois é. E aí, ô, pega não sei o quê. Falei, mãe, eu tô aqui. Quem você tá gritando? Eu falo, não tô gritando, não. Tá gritando sim. É assim, cara. É uma maravilha isso, mãe. Eu adoro isso. E ele sabia disso. Isso, ele chegava e falava, olha, eu não quero que crie muito, que faça disso um drama, não. Direto. É direto. E ele escrevia, ele que escrevia o texto. Ele escrevia como era pra falar ou não? Não, ele escrevia o texto, normal. Só que na hora que a gente já ia gravar, é que ele ia marcar e ia ensaiar. Escrevia umas cenas desse tamanho, assim, era papel até eu não poder mais. E decorar na hora, meu Deus do céu. E ele mesmo que escrevia? Ele que escrevia. Ele ficava sentado olhando a cena. Naquela época, o cinema era muito caro, porque era negativo, tinha que mandar, revelar. Era aquela confusão. Cortava na tesoura, grudava. Nossa, cara, era muito, muito artesanal, né? Então, por exemplo, Leite da Mulher Amada. Eu gravei uma cena, eu acho que se eu repetir alguma cena, porque deu erro de técnica, três vezes foi muito, muito. Isso já foi em desespero. Nossa. Teve cena dele que foi rodada oitenta vezes. O quê? Oitenta. Eu nunca esqueço disso, porque eu ficava, meu Deus. Take oitenta. Pá. Vai. Até ele achar que ficou perfeito. Porque, é, porque ele cismou lá com uma atriz que fazia minha mãe, cismou, que era amiga dele, mas ele cismou com ela, teve alguma coisa lá. E ficava, pra chatear ela, ele ficava repetindo a cena. E a cena era comigo. Ah, meu Deus. E eu sabia que tava acontecendo uma confusão aqui. É. Que eu não tinha nada a ver com isso. Mas tava lá. E eu tava lá. Então, era uma cena que ele escreveu enorme. E ela errava. Ela era portuguesa. Então, tinha um sotaque, ele falava, tira esse sotaque. E ia brigando mesmo com ela. E aí. Mas ela ficava nervosa? Claro, cara. Quanto mais ele brigava com ela, mais ela ficava e mais ela errava. E aí, ele ia cortando. Não, tira isso. Não, tira isso. Não, tira isso. E ia tirando, ia tirando, ia tirando, ia tirando, ia tirando, ia tirando. Aí, assim, ela fica desse tamanzinho, do jeito que deveria ser. É, no começo, já deveria ser assim. Muito louco. Mas a repetição daquilo, eu fiquei assim, humildo. Isso, oitenta vezes. Oitenta vezes. Ô, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Eu tô passando aqui. Bom, primeiramente, pra agradecer a companhia de vocês, durante esse ano todinho. Muito obrigado, viu? Por você estar aqui no canal Caipira Mazaropim e por acompanhar todos os vídeos que nós solta aqui. Quero aproveitar e desejar a você e toda a sua família um santo e abençoado 2024. Que esse ano a gente possa ter muitas oportunidades de estar junto. Muito obrigado pelo carinho que você tem comigo e respeito à memória de Mazaropi. E, ó, eu tô aqui dentro do meu ranchinho, mas não tô parado não, viu? Não tô tirando férias. Tô aqui pra escrever e prometo pra vocês que em janeiro já vai tá assim, ó, de novas produções. Além de novas entrevistas, visitas, novas locações, eu também vou começar a produzir histórias aqui no YouTube que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, viu? Então, eu conto sempre com a sua ajuda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Pro YouTube poder recomendar a gente, tá bom? O meu Deus lhe pague por tudo esse ano. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa, viu? E sempre tô aqui à disposição de vocês. Um abraço bem apertado, gente. Eu vou voltar lá pra botar água no feijão, porque já tá quase na hora do almoço. Mas acompanha o vídeo de hoje, tá bom? Até, pessoal!